O movimento de máquinas e caminhões é grande na parte da estrada boiadeira que ainda é de terra. O DENIT já deu até um prazo para o término das obras de asfaltamento desse trecho da BR-487. Quem usa a rodovia não vê a hora de que tudo fique pronto. Quem trafega pela BR-487 à estrada boiadeira entre o distrito de Nova Brasília, em Araruna, e Tuneiras do Oeste, já consegue ver de longe uma movimentação. Antes, a estrada era praticamente deserta e utilizada apenas pelos moradores aqui da região. Agora, quanta diferença! O movimento é intenso de caminhões e máquinas com o início das obras. Por isso, os motoristas que passam pela estrada boiadeira precisam redobrar a atenção. A BR-487 liga os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. O asfaltamento dos 20 quilômetros vai custar 64 milhões de reais. De acordo com o DENIT, o prazo para a conclusão das obras é de um ano e meio. Olha, isso daqui já vem de anos, né? Já está com 50 anos mais ou menos que eu já vi falar dessa estrada. Tomar a Deus que saia, que daqui é um serviço excelente para nós passarmos por aqui. Obrigado. 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 Obrigado.